Música Vivemos de uma vida difícil que é tão fácil morrer Dias e neis faz os problemas já não sei como resolver Mas chega em frente, vais ouvir temas que não gostas Eles vão dizer que são teus amigos e vão falar nas costas Nunca te esqueças daquilo que importa Vais ter muitas perguntas sem resposta Sonhos do céu a flutuar logo comporta Se a noite é longa então oposta Triunfamente, tens atitude prudente Tu sais que não és vidente, luta para ser diferente Triunfamente, tens atitude prudente Tu sais que não és vidente, luta para ser diferente Junto a diversas energias, parte o força multiplicar E se um dia lá chegares, até vais duvidar No universo o objetivo, não basta chegar à lua Eu sei que custa confiar, mas se acreditares continua Música foi o meu refúgio da lei Fiz sacrifícios para me tornar o rei Tudo a virar artista, a concorrência atropelei Gozaram comigo, agora fui eu que o seu marrei Triunfamente, tens atitude prudente Tu sais que não és vidente, luta para ser diferente Triunfamente, tens atitude prudente Tu sais que não és vidente, luta para ser diferente A Rua 6 querem viver de forma honesta A Rua 6 querem viver de forma honesta Triunfamente, tens atitude prudente Tu sais que não és vidente, luta para ser diferente Triunfamente, tens atitude prudente Tu sais que não és vidente, luta para ser diferente Triunfamente, tens atitude prudente Tu sais que não és vidente, luta para ser diferente Triunfamente, tens atitude prudente